Olá, queridos alunos, professora Leila de volta para mais uma atividade, para mais uma aula interativa. Espero que todos estejam aqui acompanhando a aula, não é? Que todos estejam assim com uma vontade mesmo de aprender um assunto novo. Eu sei que vocês estão, eu sei que vocês estão interagindo comigo. Obrigada pela atenção e vamos lá para a nossa atividade. Estão com o livro em mãos, queridos? Estão com o seu material para nós interagirmos? Então vamos lá. Bem, eu trouxe aqui para vocês um slide, não é? Para nós interagirmos. Depois nós vamos para o livro. Esse assunto é um assunto que ele está no nosso livro, tá? Aqui nós vamos acompanhar essa explicação e depois a gente volta para o nosso livro, tá? O que vem ser a acentuação, não é? De tongos abertos, não é? No nosso livro ele diz o que? Os de tongos abertos, não é? São acentuados sempre que estiverem em sílaba tônica. Então, a acentuação de tongos abertos são, não é? Ele nos diz. São acentuados sempre que estiverem em sílaba tônica, certo? Excerto em palavras paroxítonas, certo? E aqui nós vamos se identificar, nós vamos fazer essa interação com vocês. Nós vamos passar esse slide aqui para a gente acompanhar, tá bom? Então, os de tongos abertos, e aí ele dá o exemplo, né? Não é mesmo? Não devem ser acentuados quando estiverem em palavras paroxítonas. Aí ele deu o exemplo. Estreia, ideia, boia e joia. Queridos alunos, essas palavrinhas que estão aí nesse exemplo, elas já foram um dia acentuadas, certo? Porém, com a nova reformulação da nossa língua portuguesa, da nossa gramática, os acentos dessas palavras deixaram de existir. E aí tem uma regra que nós iremos estudar no decorrer do bimestre, tá bom? No bimestre que vem nós vamos ver essa atividade de uma forma com mais intensidade. Por que, professora? Porque esse momento, ele só quer que nós venhamos passar para você, não é? Essa informação, os de tongos abertos, não devem ser acentuados quando estiverem em palavras paroxítonas. Quando estiverem em palavras paroxítonas. Esse exemplo. Estreia, ideia, boia e joia. Um dia elas foram acentuadas, hoje elas não são mais, tá bom? Assim como elas perderam a acentuação, outras preservaram as acentuações, certo? E aqui nós vamos entender novamente a nossa explicação. No entanto, em palavras oxítonas e monossílabas tônicas, o acento desses de tongos permanece. Exemplo, olha aí. Fieis, coronéis, constrói, heróis e dói. Vejam bem que essas palavrinhas, elas continuam, elas foram preservadas com os seus acentos de tongos abertos. E aí nós vamos lá para o nosso livro, vamos retornar aqui, o iniciozinho. É assim mesmo, né? É assim mesmo a tecnologia. E aí, ó, vamos ver aqui a acentuação de tongos abertos. Ele traz a explicação para nós, certo? De tongos abertos, ele deu o exemplo, não é? Mais uma vez, nós vamos passar um pouquinho mais adiante para nós interagirmos também com essas duas informações, tá? Acentuadas, ó, de tongos abertos acentuadas são as oxítonas e as monossílabos tônicos. As oxítonas, papéis, troféu, cowboy, monossílabos tônicos, reis, céu, dói. Vocês viram aí como ele foi intensificando para nós, ele foi nos mostrando, não é? Que a acentuação de tongos abertos, como ele vem para nós termos uma boa compreensão. Então, não acentuados, olha só. Acentuação de tongos abertos não acentuados. Paroxítonas, geleia, ideia, paranoia, asteroide. Essas palavrinhas aqui, elas não são acentuadas. As paroxítonas lá não são acentuadas. Aqui, nesse exemplo, não é? E, porém, as acentuadas, as oxítonas, ele trouxe para nós os exemplos que nós já mencionamos para você. E os monossílabos também acentuados. Certo, meus queridos alunos? Então, nós vamos passar adiante. Talvez a gente volte lá para o nosso slide, quando já retornamos aqui. Com essa informação, assim que você interagir, assim que você for fazer sua atividade, volte nesses slides, volte nessa aula para você entender melhor, tá? Eu tenho algo para vocês aqui que é importante. Toda regra, não é? Ela tem uma exceção. Ou seja, a gramática, ela tem as suas regras, não é? E essas regras, ela vai ajudar a nós compreendermos. Então, é como eu sempre digo para vocês. A gramática, ela tem regras. E essas regras, ela tem que ser obedecida. Como esse assunto que nós vemos agora. Acentuação de tombos abertos, não é? Houve essa explicação para você, mas eu trouxe algo que vai ajudar você a entender melhor ainda, tá? Regra dos ditongos abertos. Os oxítonos terminados em. E ele foi colocando. Eis, eu, ei e oi, não é? E aí eu posso dar um exemplo para você aqui. Depois eu volto lá no slide, tá? Vou voltar no slide, que é essa palavrinha aqui que nós estamos interagindo, que está lá no slide. Antes de nós chegarmos no slide, a regra do ditongo aberto, que vai facilitar você para a compreensão, é que eu aprendi, não é? Nas minhas pesquisas e vejo que será interessante para você. Todas as palavras, todas as palavras da língua portuguesa, no sentido aqui, as palavrinhas que nós vamos usar, não é? Que são de tombos abertos, que terminam em ei, oi e eu, são acentuadas. Ele deu o exemplo para você aí. Todas essas palavrinhas aí, terminadas em ei, oi e eu, não é? São acentuadas, tá certo? Vamos passar mais adiante o nosso slide. Olha aqui, esse slide aqui, eu gostaria que vocês estivessem bem atentos para você ler juntamente comigo. Se a minha foto aqui fica em... É, aqui. Coloca mais aqui. Minha foto, não é? A câmera. Bom, não é foto, não é câmera mesmo. Nós estamos interagindo aqui, tá certo? Então, vamos lá acompanhar. Olha só. Um ditongo é classificado, não é? Um ditongo é classificado de ditongo aberto, quando é formado por uma vogal pronunciada com timbre aberto. Como? Herói. Olha o timbre aberto. Herói, não é? É classificado de ditongo fechado, quando é formado por uma vogal pronunciada com timbre fechado. Qual é? Como foi-se. Vocês viram, meus alunos? Vocês perceberam a palavrinha lá, ditongo aberto. Herói. É isso que eu quero que vocês percebam. É uma regrazinha que a gente tem, não é? E que vai ajudar vocês quando forem fazer atividade. Então, mais uma vez. O ditongo é classificado de ditongo aberto, quando é formado por uma vogal pronunciada com timbre aberto. Como? Herói. É classificado de ditongo fechado, quando é formado por uma vogal pronunciada com timbre fechado, como foi-se. Olha só. Nós vimos o ditongo aberto e o ditongo fechado. Mas o nosso livro aqui, ele traz para nós, para nós interagirmos, para nós compreendermos a acentuação do ditongo fechado. Perdão, do ditongo aberto. Eu trouxe o exemplo do ditongo fechado para nós fazermos uma comparação. Mas nós vamos aqui, vamos interagir e vamos estar focados aqui nos ditongos abertos. As aulas, elas vão intensificando e nós vamos chegar lá nos ditongos fechados. Certo, queridos? Mas eu já quero, assim, trazer para vocês também esse ditongo para você interagir. Tá certo? Então, quando eu vou reconhecer, quando eu vou perceber que a acentuação de ditongos abertos, ele diz aqui para nós, que eu trouxe para vocês, não é? Pronuncia com timbre, timbre aberto como herói. Sempre o timbre, né? A voz. Você vai pronunciar uma palavra e você sentir o seu timbre, a palavra, que ela vai sonorizar. Aí você vai ter uma ideia que é um ditongo aberto, tá? E aí nós temos mais uma informação para você, não é? Um ditongo é classificado de ditongo aberto quando é formado por uma vogal pronunciada como timbre aberto. Eu estou lendo novamente para você compreender, tá? E aí nós fizemos a nova, uma nova releitura para você compreender. E ele deu, assim, aberto como herói. E ele foi dando outros exemplos, não é? Eu até gostaria que você verificasse que essa atividade, ela vai ficar para você acompanhar essa explicação em outro horário. Certo, queridos? Olha só. Pai, ó, timbre, não é? Pai, eu repeti a mesma palavra, pai, céu, véu, ideia, plateia, anéis, papéis, toy, viu? Como o timbre, o timbre, o timbre da nossa fala, né? A nossa fala tem esse timbre, ela vai dizer que é um ditongo aberto, né? Aberto, ó. O timbre da voz. Os ditongos, eu, ei, oi, somente receberão acento quando forem abertos, seguidos ou não de S's, né? Em palavras oxítonas ou em monossílabos tônico. Se sofrerem, se forem fechados, não se acentuam. Entenderam, amor? Se forem fechados, não vão ser acentuados. Os ditongos abertos, nós vamos entender que eles são acentuados, certo? Então, é uma atividade que nós vamos interagir, nós vamos fazer o exercício, nós vamos buscar essa informação no decorrer da aula, no decorrer das atividades e que nós vamos ver as regras, não é? A qual nós vamos ter uma boa compreensão. Mas aqui a gente já trouxe, assim, uma forma bem, bem, assim, clara para vocês, não é? Os ditongos, os ditongos, eu, ei e oi, somente receberão acento quando forem abertos. Então, essas palavrinhas aí, quando forem acentuados, aí sim, quando forem abertos. Então, seguidos ou não de S. Em palavras oxítonas ou em monossílabos tônicos. Se forem fechados, não se acentuam, tá, meus queridos? Então, a gente tem toda uma dinâmica, toda uma explicação para que você venha ter uma boa compreensão, tá certo? Eu sempre vou dizer para vocês, para vocês ficarem atentos, não é? Nesses slides, não é? Que esses slides, eles vão ficar na rede social para você acompanhar, para você pesquisar. Tá certo, meus amores? Então, a regra dos ditongos abertos, não é? Estão claras para nós aqui. E, novamente, vamos voltar para o nosso primeiro slide, lá no início, não é? A acentuação de ditongos abertos, não é? São acentuados sempre que tiverem em sílabas, em sílaba tônica, é certo? Em palavras paroxítonas, tá certo, meus alunos? Então, nós temos a nossa atividade para nós interagirmos, não é? Nós vamos interagir agora. Eu deixei aqui o exercício, a atividade, para nós trabalharmos juntinhos. Pelo menos o primeiro exercício. Sempre que nós vamos fazer o primeiro exercício juntos, para nós tirarmos as nossas dúvidas. Tá bom, meus amados? Então, vamos lá. Primeira atividade. Sobre as regras de acentuação, coloque V para as alternativas verdadeiras e F para as falsas. Então, vamos lá. Não serão acentuados os ditongos abertos, aí ele deu, ei, oi, em palavras paroxítonas, assembleia, jiboia, não é? Olha aí, as mesmas palavrinhas que nós trabalhamos lá. Tipoia, tipoia, herói, não é? É verdadeiro ou é falso? É verdadeiro ou é falso? Não serão acentuados agora e nós vimos um exemplo. Então, é verdadeiro, certo? Nos ditongos abertos, ei e oi, de palavras oxítonas e monossílabas, há acento gráfico. Como em anéis, papéis, heróis, dói, não é? Nós estamos aqui analisando essas palavrinhas, é falso ou verdadeiro, não é? Anéis, papéis, heróis, dói. Nós vimos aqui outra palavrinha que eu não estou me identificando, mas eu acredito que está dentro dessa atividade, não é? Então, ela é verdadeira ou é falsa? É verdadeiro, não é? Ocorre acento no ditongo aberto nas oxítonas, nas monossílabas tônicas, aí a explicação, verdadeiro, não é? De tongos, oi, ei, serão acentuados somente nas palavras paroxítonas, verdadeiro ou falso, falso, não é, meus alunos? Não são acentuadas as oxítonas terminadas em vogais, verdadeiro ou falso, falso, não é? De tongos abertos nas palavras paroxítonas, não são acentuados, verdadeiro, não é? Então, nós fizemos aqui a atividade 1, você irá fazer agora a atividade 2, 3, 4, 5, 6 e 7. Ou seja, nós vamos fazer essa página 26 e 27. Então, nós vimos aqui a primeira atividade, não é? As palavras aqui, verdadeiro ou falso, onde elas foram trabalhadas, não é? Então, você irá continuar o exercício, não é? Nas páginas 26 e 27. Ah, queridos alunos, eu tenho também a atividade do nosso livro didático. Por que, professora? Porque nós temos duas páginas aqui, são páginas, mas elas não são assim com tantos exercícios. Eu gostaria que vocês respondessem. Por que vocês vão responder, queridos? Porque essa atividade nós já fizemos a explicação. O que faltou nós concluirmos essas páginas aqui, tá? Que é a página 38 e a 39, não é? Que nós trabalhamos a concordância nominal, não é? Que é a página que faltou nós concluirmos. Até porque na página 38 já é o finalzinho, não é? Dessa atividade. Então, nós temos a página 38 e a página 39 que você irá fazer ainda hoje, tá bom? A página 40 nós vamos deixar para a próxima aula, mas vocês irão fazer aqui no livro didático também a página 38 e a página 39. Professora, essa página eu acredito que eu já respondi. Se você já respondeu, ótimo, tá? Não tem importância não. Se não respondeu, se você não colocou em dias, então é necessário você fazer essa atividade. E o assunto de hoje, não é? Acentuação de tomos abertos da página 26 à página 27, vocês irão responder, tá? Então, vamos corrigir novamente, relembrar nossa correção para que você tenha uma boa compreensão, tá certo? Sobre as regras de acentuação, coloque V para as alternativas verdadeiras, F para as falsas, né? Para as falsas. Não serão acentuados os ditongos abertos, EI e OI, em palavras paroxítonas. Aí ele deu o exemplo. Assembleia, jiboia, tipóia, herói. Essas palavrinhas aqui, meus amores, eles perderam a acentuação, não é? Por isso que ele nos traz essa pergunta, por isso que ele diz, diz para nós. EI e OI, em palavras paroxítonas, não é? Não serão acentuadas. Elas não serão acentuadas, não é? Por isso que ela é verdadeira, certo? Nos ditongos abertos, EI e OI, de palavras oxítonas e monossílabas, há acento gráfico, como? Em anéis, papéis, heróis. Eu não consigo ler essa palavrinha aqui, porque ela está aqui, tem uma listrinha em cima, eu não estou conseguindo identificá-la, meu aluno. No meu livro, não estou conseguindo identificá-la. Se você identificar, você pode fazer essa atividade. Se no seu livrinho, no seu livro, nessa página aqui, essa terceira palavra não estiver nítida, então a gente vai cancelar essa segunda atividade aqui, tá bom? Porque realmente no livro aqui, ela não está nítida para mim, então eu não estou conseguindo identificar. Mas ela está aqui no meu slide, não é? No meu slide ela está. Deixa eu abrir aqui. Não está nítido também para mim. Se estiver nítido para você, você pode fazê-la, tá bom? Se não estiver, você pode desconsiderar esse exercíciozinho aí, essa segunda marcação aí, tá? Se não estiver nítido para você, porque para mim não está nítido nem no meu livro e aqui eu não estou conseguindo também identificar, tá bom? Se você não identificou também, deixe aí que ela não será utilizada, tá bom? Mas a primeira é verdadeira. A terceira, ocorre acento no ditongo aberto, nas oxítonas e nas monossílabas tônico. É verdadeiro, certo? E assim as demais, não é? Ditongos, oi e ei serão acentuadas somente nas palavras paroxítonas. É falso, 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 é mesmo. Ditongos, oi e ei são acentuados somente nas palavras paroxítonas. Não, é falso, não é? Não são acentuadas as oxítonas terminadas em vogais. Falso, novamente. Ditongos abertos em palavras paroxítonas não são acentuados. Opa, é verdadeiro, não é? Então, essa primeira nós fizemos para nós interagirmos, para nós compreendermos. Mais uma vez, essa segunda alternativa aí, se não tiver nisto para você, como não está nisto para mim, é que também não estou conseguindo identificar, você também pode desconsiderar. Tá bom, queridos? Então, aí a nossa atividade chega mais uma vez, a nossa aula interativa. Ela está terminando. Espero que todos tenham tido uma boa compreensão. Mais uma vez, se não tiver atividade no seu livro, nós vamos passar no caderno, tá? Então, essa atividade, ela é no livro. E o nosso caderno aqui, que é de avantação, você vai colocar essas observações. Tá certo, meus amores? Então, mãos a obras, ou mão a obra, não é? Mão a obra para a nossa atividade. Tá certo? Lembre-se. Página 26 e 27 do livro de atividade, né? Nosso livro de atividade. 26 e 27 do nosso livro de atividade. Aquela paginazinha que eu falei para vocês, que ficou para nós concluirmos, nós explicamos esse assunto, é só para você colocar em dias, para não ficar atrasado, que é a página 38 e a página 39. Professora, eu já respondi essa página. Ótimo, 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 né? Professora, eu posso responder a 40? Não é bom que você responda, porque a gente não está ainda concluindo essas outras atividades. Mas tem aluno que já respondeu, como hoje, eu fui fazer uma correção e o aluno já postou para mim que eu já tinha respondido essa página 40, tá? 40 e 41. Porém, nós vamos responder a 38 e a 39. Tá bom, meus alunos? Então, vamos lá trabalhar, vamos lá estar prontos para a atividade, responder e assim, na medida do possível que você for respondendo, vá postando lá no meu WhatsApp, para eu dar a sua nota, para eu dar o visto. Tá bom, meus amores? Então, Deus abençoe, dúvidas, mais uma vez, me perguntem, busquem informação comigo também, tá certo? Porém, nós temos o nosso livro muito bem organizado aqui, não é? O assunto que você pode interagir com o livro, com o papai, com a mamãe e comigo, o professor, tá bom?